Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no Parque da Jaqueira, em Recife. Estou aqui impressionado com a quantidade de pessoas que estão procurando Pikachu aqui. Na verdade, eu não vim aqui procurar Pikachu. O que eu vim fazer aqui foi trazer algumas reflexões importantes para vocês. Se você ainda não assinou o nosso canal, assina aí para poder estar recebendo essas sacadas quânticas diárias. E curte se você gostar do conteúdo, ok? Então vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte. A vitimização é uma armadilha do ego. Sentindo-se inferior, o ego busca atribuir ao mundo ou alguém a responsabilidade pelos seus insucessos. Só você é capaz de atrair e viver numa posição de inferioridade. Entendendo que a vitimização é uma mentira que aprendeu a contar para si própria, você poderá despertar o gigante que habita no seu interior. Então, esse sentimento de vitimização é um sentimento muito comum na nossa sociedade. O sentimento de queixa, o sentimento de reclamação. E como eu falei aqui na sacada quântica, ela está associada a uma armadilha do ego. Então, em função da sua experiência, quando criança, às vezes acontecem traumas, inclusive intrauterinos. Eu sei disso porque eu tenho essa experiência comigo. Isso faz parte do meu processo de aprendizado, de superação. E aí eu aprendi que todos os desafios que nós trazemos desde criança e até mesmo quando isso acontece lá no útero da mãe, a ciência está comprovando isso através da epigenética, entendeu? Isso, na verdade, está nos possibilitando a oportunidade de que a gente supere o padrão. Um trabalho muito interessante que eu considero muito importante, que é chamado de constelação sistêmica ou constelação familiar, mostra que em todo o sistema, seja um sistema familiar, um sistema, digamos assim, no seu trabalho, onde você esteja vivendo, você está diante de oportunidades. As pessoas ali estão trazendo padrões com o intuito de evoluir, com o intuito de se curar e evoluir. Então, tudo o que está acontecendo na sua vida, na verdade, são possibilidades. As possibilidades existem, a gente que estuda a física quântica, existe no campo de infinitas possibilidades, no chamado campo quântico. Elas são possibilidades imateriais. E nós, com a nossa vibração predominante, ou seja, a forma predominante que a gente estrutura as nossas crenças, a forma que a gente pensa e sente de maneira predominante, a gente atrai isso aí. Então, se colocar numa situação de vítima, é exatamente atrair essa realidade para a nossa vida. E aí, a partir do momento que você entende que isso foi algo construído, isso é uma coisa que você, de repente, aprendeu a contar, que são mentiras, tudo aquilo que nos coloca para baixo são, de certa forma, mentiras que a gente aprendeu a contar. Porque, na verdade, não tem sentido a gente estar se colocando para baixo. Você está se sentindo inferior a alguém, nem superior a alguém. Na verdade, a gente vive num mundo de diversidades, onde cada ser humano, dando o seu melhor, a gente vai construir uma bela sinfonia. Então, tendo essa consciência, a gente vai se libertar desse sentimento, vai buscar as causas, vai buscar limpar essas memórias, e vai buscar não se conectar a essas realidades que nos tiram o poder e que nos distanciam da nossa missão de vida, de viver com o propósito de ser uma pessoa realizada. Ok? Então, reflita sobre isso. Se você tiver algum padrão desse aí, procura olhar para as causas dele para que você possa dar o seu salto quântico na mente, que é o que a gente ensina no nosso curso. Então, se você gostou, deixa aí a sua curtida, assina o nosso canal, acompanha a gente também lá no QuantumCast, que é o nosso podcast com as nossas dicas diárias. E amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. Até lá. Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso especial para você. É o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente, é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo, que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você. Ok? Então, vamos lá.